Como ocultar alguns aplicativos que você tem instalado no seu smartphone da Samsung? Fica ligado em mais um vídeo e confira o passo a passo completo. Vamos lá! E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero trazer para vocês um vídeo para quem é usuário de um smartphone da Samsung. Nesse vídeo você vai conferir uma dica para poder ocultar da gaveta de aplicativos alguns apps que você tem instalado. Uma dica simples e muito fácil que eu vou te mostrar a partir de agora. Vamos lá! Então vamos lá pessoal, para a gente conseguir ocultar aplicativos da nossa gaveta de apps aqui do smartphone da Samsung é bem simples e eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo completo. Vamos lá? Então a primeira coisa que você vai fazer é arrastar aqui para cima para poder abrir a drawer de aplicativo. Aqui pessoal, você vai clicar nos três pontinhos e após isso vai vir até a terceira opção com o nome configurações. Aqui ele vai dar para você as configurações da tela inicial e você vai clicar em ocultar aplicativos. Essa opção que eu estou mostrando para vocês. Depois disso você já chega nessa tela para poder selecionar os aplicativos que você deseja ocultar. Então vamos lá! Você pode descer esse menu aqui e procurar os aplicativos que você não quer mostrar na sua gaveta de apps. No meu caso eu vou ocultar o aplicativo do Kawaii e também o aplicativo do iFood. Só para mostrar para vocês. Você pode fazer isso com quantos aplicativos você quiser. Depois é só clicar aqui em OK. E pronto! Os teus aplicativos já estão ocultos. Então aqui na drawer de aplicativos você já não vai mais encontrar aquele aplicativo em questão que nós ocultamos. Entretanto você ainda consegue encontrar clicando aqui para fazer a pesquisa do aplicativo. Se você clicar aqui, digitar o nome dele, você consegue encontrar tanto o iFood quanto também o Kawaii. É só pesquisar aqui em cima que você rapidamente já encontra os aplicativos. Mas eles ficam indisponíveis aqui na drawer de apps. Então basicamente só você vai saber mesmo os aplicativos que você tenha instalado. É uma dica bem interessante para você manter a privacidade do seu dispositivo e dos aplicativos que você mantém no seu telefone. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe o gostei aqui embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Pois aqui como você sabe tem vídeo novo todos os dias para vocês. Se não for pedir demais, segue também a gente no Instagram. É só buscar por TT Tutors que você encontra o nosso perfil. Pode seguir a gente por lá. Estou recomendando também outros vídeos aí na tela para vocês. É só clicar e conferir. Valeu, até a próxima. Muito obrigado então. E tchau, tchau. Tchau.